A Freguesia Este povo tem uma crença forte e sincera no padroeiro deste salvário Muito bom Mas pensa-te na espera da notícia que lhes vou dar Ó Sr. Padre isto vai ser um encheio Vai ser um quase-multo-soeiro Olhe, já tenho uma bicha de gente quase até o peito do cemitério Ó Sr. Padre, então é melhor a gente se preparar Para ir abrir a porta Não vá a fila aumentar e nunca gostei de caldear gente viva com gente morte Olhe, está tudo bem quieto para vir Vê? Ou a nova imagem que a nossa igreja tanto Ó Sr. Padre, nós querem envi-me surtear Ó Sr. Padre Se fosse para confessar não apreciar aqui ninguém Não, e o Sr. tem razão O Sr. também tem razão Já achaste? Olhe, vou abrir a porta então Antes que dê conversão Então vai lá abrir isto Ok É melhor, Sr. Padre Mais que um tui Já está O que houve isto? O que foi? Vai, filho espelho de som Vai, capreita leite, pronto Amém O que você esqueceu me enxente mas Eu nunca pensei que fosse tanto Mas é bom ver os nossos parodientes todos juntos É a nossa preguezia tanto aqui presente Sei se é verdade Mas também tem aqui muitos que nunca vi na minha vida Ficou é? Ó, ó Não vem à missa though Não vai? O senhor tem algo que já fazer? Oh, 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 eu vou-lhe dizer, está-te permitendo para vir-lhe ver o vulto de que a nossa igreja está no... Oh, Deus bem, parabéns. Diz-lhe. É lá que a lovinha apagou o cu. Oh, oh, oh! Não, não, garoto! Se tivesse perdoa, eu não pareci-me. É verdade? Oh, não, estás a ver aquela lovinha? Sim. Sofri-me, também apagou. A gente apanhou a beber lovinha-se à costinha. Oh, garoto! Oh, não. Pois é que está a faltar aqui em cima? Oh, e a mulher-lhe confessou que a semana passada roubou três ovos, três dúzias de ovos a nocearia. Ah, senhor, a senhora é uma ladra. Isto já para a gente já não é segredo. Oh, 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 João, mas também não advira, não. Que cuide? Os ovos estão caros que metem-se, não? Ah, então a senhora tem razão. Ah, isso é roubá, João. Ah, então a senhora tem razão. Mas agora cala-te uma pesquinha que eu vou falar da minha comunidade. Muito baixa. Então falo para baixo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, caríssimos, é um gosto de saudar neste momento de alegria. É um orgulho e um prazer gigante ter um santo tão importante de regresso à nossa freguesia. Não. Deve ser lindo este santo. Oh, João. Amém. Oh, senhor. Este santo é com uma mais-valia, não? Mais-valia. Para a nossa freguesia. Mais-valia era para as caladas. Oh, pronto. Ok. Vamos calar já. Como temos de cumprir as horas, visto que haverá outra celebração, vamos passar, sem mais demoras, ao momento da inauguração. Claro, João. Estamos aqui a fazer o programa. Ah, pronto. Desculpe. Estava sofrido. Sei que a vossa fé era suprema no padroeiro tão querido. Só que houve um problema e ele teve que ser substituído. Ficou aí. Pronto, santo. Ah, pronto. Está bem. Está bem. O nosso santo foi roubado por gente real e traiçoeira. Mas, para seguir o seu legado, decidimos escolher um santo adorado pelo povo da ilha inteira. Muito bem. Vocês conhecem a sua cara porque é um santo da terceira. A fazer milagres ninguém o para e tem bondade quanta queira. Por isso, irmãos e irmãs, é uma alegria e um prazer a nossa igreja receber o Anjo Donato Parreira. Cá está o Anjo Donato, que é um humilde retrato desta gente hospitaleira. Como fui um guaspo-reiro, fui levado a padroeira das igrejas da terceira. Graças a Deus. Tchau, tchau. 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 Esta beleza é a fortaleza O sol pela manhã O mundo de mil cores é 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 Lindo este rosto, o teu sorriso Quero Quero viver este paraíso O teu olhar-me dançador Parte desta verdade De estar aqui a teu lado Viver esta amizade Saudades do teu amor Comentos de felicidades Comentos de felicidades Comentos de felicidades Saudades Saudades de quem parte para voltar Quero Quero voltar A recordar Quem parte Quero voltar Quero voltar Voltar A recordar Este teu olhar Que me faz livrar Saudades Saudades De te abraçar Comentos de felicidades 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 Amém. 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 É dia de festa, cantemos todos com alegria, este dia que resta é para viver esta fantasia. Vidas ao anjo, amigos de Deus, o povo grita, graças a Deus, o ar de salta, o anjo brilha, o povo canta com alegria. Padres, vão para o céu, cantando todos em harmonia, São Pedro com seu véu, está à espera com alegria. Vidas ao anjo, amigos de Deus, o povo grita, graças a Deus, o ar de salta, o anjo brilha, o povo canta com alegria. Não São Pedro gosta de ouvir? Por sermões que tu fazes? Por isso, gostava de convidar a ir para o céu, dá catequice aos rapazes. Nem no dia em que eu morro, é assim, então, no que me has matado. Achas mesmo que tem paixão de ir para o céu, se fracanada? Olha que não basta teres olhos bonitos. Para São Pedro deixar de entrar, há três ou quatro requisitos que ele tem que analisar. Requisito? Claro que sim. Ela analisa com cuidado tudo o que está escrito no seu caderno e, por isso, tem mandado muitas almas para o inferno. E se a falha são um requisito? Vais para o inferno também. Ah, São Pedro é muito esquisito, é por isso até lá ninguém. Mas então os requisitos quais são para ver se eu entrando ou não? Se não me falha a memória, o primeiro requisito é teres de ser do Benfica. Ah, então para aí eu não me desdão. Se esse filho de São Pedro aplica, ele começou daquele que ganha, sendo isso é do Benfica. Ah, São Pedro é benfiquista, gosta de futebol moderno. Então quem for suportinguista e portuista? Vai herder para o inferno. São Pedro não se reduz, nem esquece a rivalidade. Até porque eu moro com Jesus. Que eu moro com Jesus? Sim, com Jesus, quando Jesus foi para o Valar. E o segundo requisito qual é? O segundo é fácil até, se quiseres ser admitido, no reino do céu soberano. Tens que, pelo menos, ter ido a quarenta douradas este ano. Sou a quarenta. Sim? Homem, fui a mais de setenta. Eu, por tu, sou uma desgraça. E uma perna também, não é? Uma colha que me as vendia. Ainda por cima e sete dias, em que uma pessoa janta de graça. Então, o senhor padre, esses tais que andam nos arranhais a ver quem vai chulhar. Não. Só vou à casa de amigos meus. Elas pedem por amor de Deus e com Deus não se pode brincar. Para que não se escandalizem, eu vou deixo que me enquadre. E no fim há uns que dizem, o senhor comou que me pode. Ó, senhor padre, se calhar vinha em má hora. E talvez em má altura. Mas, olha, tem quatro passos lá fora que andam todos. Já estou a procurar. E tenho um que eu vou te perguntar. É coisa feia. Ah, fizeres bem-vindo, Zé. Ah, sim? E estava mesmo a pensar menos. Diz-lhes, podem entrar, que preciso mesmo por falar com o meu. Ah, isso eu já sabia. Já, já sabia. Ok, muito bom. Olha, a gente volta a falar de peus, que é para ninguém desconfiar. Vês engana a gente, que é para que vocês vão metê-lo agora. Vamos, vamos engana. Faço vocês a voltar aqui. Paz, o senhor. Haja saúde, padre Lauro. Como está, passou bem, mas o seu pai e a sua mãe. Olha, senhor pai José. E o senhor padre Chico. Vês-te-me a trouxerem o Rui para o morro? Oh, olha o padre Marrou. Como é que vocês estão? É muito bom. Ah, senhor padre Marcos, a coisa é grande, porque é uma categoria. Pois, ora, ora, senhor padre, nós precisamos passar por qua, para a gente ver e apreciar a sua nova imagem da sua freguesia. Oh, olha como a nossa igreja está cheia. Isto certamente deve haver aqui alguma coisa. Ou deve ser casamento ou uma grogação. Certamente. Isto está desta maneira. Olha, e como disse o nosso Sá de Gestão. O que é que as vezes? Está descontrolou... Olhe na próxima sociedade. Estão à espera de... Sim? Estão à espera do quê? Desde o início de Janeiro? Já estamos em Fevereiro. Eu, até para vos ser verdadeiro, há discussão. Diga-me... Só que houve uma pequena confusão e tivemos que tocar-vos padroeiros. Como assim? Diga-me, eu para vos ser verdadeiro e vendo aqui o mesmo à minha doida... Eu que vejais, Padre José, eu que vejais, Padre José. Ó Padre Lago, eu acho que o vosso antigo padroeiro não era feio desta maneira. Ah, querem ver que este vem para ir recear? Já não bastava o outro jabardo, este está bom é para cantar e nos reis da fonte bastar. Ah, sapado Lago, a toda uma foca se a troca acontecer, onde é que o pararam-se? Pois, o nosso padroeiro, como sabe, precisava ser restaurado, para que voltasse a fazer bem o seu papel. E por isso foi mandado para uma artesão de São Miguel. Oh, para São Miguel, aquele povo, como é muito interesseiro e tem inveja de tudo o que temos cá, o nosso santo padroeiro, como era um santo muito festeiro, eles ficaram de bom lá. Ah, bom, garotos, que soares, bandados, nunca pensei que fossem capazes de tanto. E isso até nem sequer faz sentido. Oh, e como a nossa igreja me dão de salto, esse povo está todo ao fim dele. É capaz. Não, não faz uma bolha, é uma troca como o tronco quer. Como assim? É tal e qual como uma mulher com o mestre escorre no João Marinho. Oh, sapado Lago, então, a ficar com o vôo Santo Lago e não mandar ninguém para cá. Ah, chapado Chico, este povo de sere, em sere, se contente a contar um pouco, se me tesse aqui um santo Miguel, em sere, se pôr ficar para... Oh, e de cá, realmente, é uma troca cruel. E os santo São Miguel são adultos feitos de pau ouco. E como foi que resolveram? Foi há um apoio que receberam. Pobos, no meio desta confusão, houve um dia aqui passei naquela loja de segunda mão. Oh, e como este santo estava em promoção, foi mesmo esta imagem que comprei. Segunda mão? E eu só não tenho receio dos problemas que isso acarta. Eu não vou a cartá-lo. Oh, sou padre do Rulho e sou padre Gésito. Ah, Gésito. É Gésito. Sou padre Rulho e sou padre Loura. Vamos já nos dizer bem nesse sentido. Faz-me o pão, padre Frenque. Vocês não achem nada nele, não? Eu já achei, diga lá da sua justiça. Realmente, ele é feio, feio que se aparta. Tu vai lá chamar-te feio, mas eu rai que te parta. Mas, olha, o povo aceitou bem. Muitos me têm fome nele. E há gente fora cá vem que só se quer conversar a ele. Ora, teve grande aceitação. Ela tem cara a tua ideal, mas o povo gosta dela. Eu até tenho vindo a reparar e vou-vos dizer da seguinte maneira. Tenho visto todos os dias várias irmãs a vir a rezar ao Anjo Donato de Parreira. E não sabeis, padre Loura, não sabeis o que se passai. Não, não sabeis o que se passai. As irmãs querem ter um filho. Ah, não, não. E não conseguem. E então vem à igreja rezar ao Anjo Donato. Sabe para quê? Para quê? Para ele interceder. Ao Pai Celeste. Ao Pai Celeste, para ver se ele lhes dá um filho. Ah, padre Rui, não me diga uma coisa dessas. Diga aí, diga aí. E aos nunca experimentaram um padre nosso. Ah, um padre Rui. É dia de festa, cantemos todos com alegria. Este dia que resta, é para viver esta fantasia. Vidas ao Anjo, amigos bem, o povo grita, graças a Deus. O Padre salta, o Anjo brilha, o povo canta com alegria. Padre salta, o Anjo brilha, o povo canta com alegria. Não sei se algum de vocês já ouviu, mas tem-se dito ultimamente que o céu está muito vazio e que São Pedro anda aí atrás de gente. Assalho, e se é tal de mal assim, por acaso não ouviu? Se ele anda atrás de mim, eu ainda hoje não ouvi. Ah, vocês, São Pedro anda a pedir para ter um compaixão de mim. Vocês, por acaso, não gostavam de ir fazer companhia aí? Agora, 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 o Pornasal? Nem pensado. Pensado nisso? Nem pensado nisso. Eu até, eu, eu acho, sou... Eu até é que vou falar. Não estou falando. Olha, que pergunta sem sentido. É verdade. Nós, nos tínhamos esse troféu, não é? Devíamos ter ido para o céu ou não devíamos ter ido? Mas não é agora. Ai, de ser de peor. Já? Uma carreira de cinzas. E São Pedro, o que é que devia ter? Ah! É São Pedro, é? É, São Pedro. Ah, ah! São Pedro. Via partir? Ó, olhem-lhe, vocês acham que ser padre já é um requisito ir para o céu, mas isso hoje em dia está tudo muito mais mudado. Como assim? Há muito padre hoje em dia que não vai para o Reino Eterno. Credo, é baixo como cabelo em cão. Dia sim e dia não, dá meia dúzia para o inferno. E eu, eu acho que nós, mexíamos esse troféu. Isso, São Pedro, devia ter isso baixo todo. Que isso? Vem que o veja. Vem que o veja. É, eu estou na paz, eu tenho que ir para o céu. Eu vejo bem que cada um deseja. Mesmo que ficam de vistas paradas, nas pernas das mulheres sentadas, nas primeiras filas da igreja. É verdade. Vejam a alegria que há. Nesta terra que nos viu nascer, vocês não acham que a gente já está no céu mesmo antes de nascer? Isso. Claro. Não acham? Não acham. Não acham. Explica-te. Porque aqui toda a gente é meira. Há partilha. Há esfrega. Há entrega. Tu lhe ades-me da manteiga porque São Pedro não escorreu. Realmente nós a percebemos da beleza que nos passa ao lado. E temos tanta sorte que vemos num cantinho tanto de abençoar. Chora. Chora mais um bocadinho. Afinal, és de um bailinho ou há uma dança de espelho? Há quem dê a importância àquilo que não é certo. E procura à distância àquilo que tem tão perto. Cala-te, Padre José. Não dizes coisa sem medida. Tu só vejo que estou ao pé se for um prato de comida. Já estás à vinha. Se olharmos com atenção para a humildade do povo em Léo, depressa chegamos à conclusão de que vivemos num cantinho do céu. Meio mundo vive em guerra, tanta gente passa agonias. E nós aqui na nossa terra temos paz todos os dias. Até as nossas sociedades voltaram a encher como era normal. Para o povo ir matar-se saudades, festejar o Carnaval. Muitas vezes a gente reclama, mas vamos ver a sem razão. Se temos casa e temos cama, temos família e temos pão. Por isso, deixemos de cramar tudo aquilo que nos devora. E vamos passar a olhar mais para dentro que para fora. Porque no fundo o que interessa é se a nossa alma é boa. E a paz no mundo começa com as ações de cada pessoa. Vamos todos dar as mãos e viver como irmãos à semelhança de Jesus. Aliviando os castigos e ajudando os amigos a carregar a sua cruz. Vamos todos à procura do amor e da ternura, que é isso que nos adoçam. E segundo após segundo, vamos mostrar a todo mundo que não há ira como a nossa. Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como uma atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas coradas foram bebidas a falar. E ele não contou, mas ela não escondeu. Com quem a noite passou, jura ela se arrumeu. Ele quer mais? Ela também. Talvez por isso, nesse dia, ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela, e ela diz que ele tem um ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ela que sabia de cor, as moças mais fáceis, em gatos mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ela agora diz que ama, dormem juntos ao adormir. Gosta dela de pijama, ela de o corrigir. Ela agora diz que o ama, dormem juntos ao adormir. Gosta dele desarmado, e ele de haver despi. E as velhinhas, na cidade, sussurram. No meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos. Antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim. Eu não sei Nem como, nem quando aqui cheguei Sem contar Corro às cegas Sem saber onde chegar E o mundo Segue Sem contar para nós Cremos tudo Mas vivemos tudo a sós E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Do menos que temos falta E a vida vai virando O mundo E continuamos Os dois A sonhar Eu sei lá Em que dia da semana Eu sei lá Qual é a estação do ano Eu sei lá Da maneira que eu te amo Eu sei lá Eu tenho a gira em outra mão Ficamos todos sem direção Podemos até nos faltar no ar E a vida vai ficando para o meu hoje E continuamos os dois a sonhar E a terra gira em outra mão Ficamos todos sem direção Podemos até nos faltar no ar E a vida vai ficando para o meu hoje E continuamos os dois a sonhar E mal no jeito estamos aos meus sonhos Com a lua iluminando o teu dedo No instante adormecemos os dois Mas logo chega a hora de acordar E a vida vai ficando para o meu hoje E a vida vai ficando para o meu hoje E a vida vai ficando para o meu hoje E a vida vai ficando para o meu hoje E a vida vai ficando para o meu hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Ilha de Amores É a terceira Minha companheira De lindos momentos Belos sentimentos Quero estar contigo Campos verdejantes Tu és natural Teu meio é rural Lindos habitantes São flores Ia de cravos Terra de bravos Rei dos Açores Saudades Terras Terras distantes De quem partiu E deixou para trás Lindos momentos Belos pensamentos Voltados De querer voltar Momentos passados E muito lembrados Eu tenho De ti Minha terra Não veio lá Espera Saudades matar A CIDADE NO BRASIL Minha terra Minha terra Ben elo Perkem Embos Em Capos Né Amém. 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 A nossa Sara, que é do Porto Judeu. São Sebastião, São Sebastião. São Sebastião é acompanhada para a sua mãe. Anda cá, onde é que ela está? Olha lá aqui. A nossa Ana, a nossa nana. O seu pai, anda cá. O nosso Tony, aqui é a sua família. Temos também o Agnel, que vem de São Sebastião. É o mesmo que está em casa, o nosso Agnel. Anda cá, o nosso Agnel. Temos aqui o nosso Chico, o nosso Francisco, que vem da Feteira também. Um padre mais recente. Ai, ai, ai. Temos ali o senhor lá atrás. Anda cá, meu amigo. O senhor João. O senhor António, o senhor António. O senhor António começou a tocar ontem no Carnaval. Nunca tinha feito um ensaio connosco, mas ontem começou a tocar connosco. Também aqui, o que é que falta aqui? Ah, o nosso Rodrigo também, que veio do Porto Judeu. Anda cá, o nosso Rodrigo. A nossa Nicole. A nossa Nicole. Ok. Uma salva. A Fonte Bastara tem que dar uma salva de palmas a essa gente. E o nosso muito obrigado por fazerem parte deste grupo. Ah, e não faltou... E não faltou... Vai lá que eu ia-me esquecendo do anjinho perdoável. Nunca mais ia para o céu. E o nosso Donato. O nosso Donato que veio aqui, costuma a fazer um menólogo, mas a gente achamos melhor que este ano ali era danjo. Não sei se vá safar ou não, mas ora, há de ir para o céu. E a todos, uma palavra de Gertrude Smith. Um bom Carnaval para todos vocês. Acho que não me esqueci de ninguém aqui, não? Está tudo ok. Pronto. Uma salva de palmas para nós todos. Vós mereceis e nós também merecemos. Muito obrigado a todos e um bom Carnaval. Obrigado.